Que me é a... Oi, gente. Tudo bem? Bom, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês pela primeira vez que eu vou poder votar aqui na Argentina hoje são as passos que são pra votar os três candidatos para deputados da cidade e, na verdade, eu não ia votar, né? mas o que eu fiz surgiu é algo novo uma conquista nova no outro país então, o resultado eu vou contar pra vocês que é uma votação na Argentina e agora eu sou totalmente argentino, né? porque eu já posso até votar Bom, e como no Brasil você tem que votar supostamente próximo de onde você mora, né? no caso aqui no documento argentino na parte de trás tem um domicílio, né? um... como que é em português? eu não me lembro mais, meninas portugueses estão esquecendo muito fácil mas tem um endereço e o endereço, por sorte, onde tem o meu é perto ainda de onde eu moro nesse exato momento então eu vou até passar na frente de onde eu morava assim, nostalgia e aqui no bairro de Cabaxito, capital e é isso, com protocolo vamos lá, minha primeira votação com protocolo minha primeira votação em Covid-19 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 que na verdade agora já é, né? 21, né? porque já passaram quantos anos de Covid, meninas? não acaba nunca mas é isso, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho de como que é não sei se vai dar pra mostrar lá dentro mas eu vou tentar gravar tudo ilegalidade e eu tô aqui em duas avenidas muito conhecidas que é a Avenida Gaona e a Avenida Norio Pueyredon e temos aqui o Cid Campeador sim dá pra ver que é um monumento do ciclo 21 e o Cid Campeador Encarnación de Heroísmo e Espírito Cabaxeresco de la Raza e agora eu vou tentar mostrar pra vocês tá fazendo um sol, tá fazendo um calor, né? depois de vários dias de chuva meia bonança, né? vamo lá, as meninas ai gente, já voltei pera que eu já conto pra vocês muito quilombo pra pessoas que gostam de fazer problema bom, gente já tá aqui fora aqui dá pra ver a escola bom, vou contar pra vocês como que foi é... demorou um pouquinho eu fiquei na fila muito tempo é... e... ai na hora que chegou aí perguntaram eu falei o número, né? por eu ser estrangeiro é... eu tenho uma diferente então... ai eu entrei tipo, foi super rápido ai eu deixei o meu documento ela me deu o sobre, né? porque aqui não é igual no Brasil você tem o sobre que é... ai não é sobre o envelope ai ela me... ai eu vou lá atrás pego um papelzinho de... de quem que eu queira que tá... concorrendo dobro ele coloco dentro do envelope aí lá fora tem uma urna e eu coloco dentro da urna e... me dá um papelzinho que é esse aqui e... vou embora tipo... demora muito na fila pra depois ser tipo coisa de nem um minuto e... ai... estou muito feliz me sinto argentino já meninas essa conquista nova voltando aqui mas ainda falta cinco anos pra gente conseguir ser ter a cidadania mesmo e... poder... voltar até pra presidência e agora vou mostrar pra vocês o que estou passando aqui eu morei nesse prédio aqui no primeiro andar no primeiro B eu acho que era é... isso foi quando eu cheguei né? primeiro eu morei em província depois eu mudei pra esse e... ai... eu acho que eu morei o que? uns dois meses três meses e... ai... enfim... esse vídeo curtinho mostrando um pouquinho pra vocês contando a minha experiência que não deu pra mostrar muita coisa dentro da escola que tava muito problema eu preferi nem tentar fazer coisa e alguém me irritar falar alguma coisa mas é isso mas estou aqui já votada meninas para deputados e é isso me sinto argentina estou feliz agora quero que chegue logo ai... que marca da máscara bem no nariz ó... pra presidência bom... é isso vídeo curtinho pra vocês dá o seu like comenta compartilha se inscreve no canal e nos vemos na próxima conquista argentina da Lucas King tchau